O motorista que dirige olhando pra trás bate o carro. Se ficar preso no passado, se ficar presa no passado, não vai conseguir andar pra frente. Não vai conseguir melhorar a sua condição de vida. Não vai conseguir se livrar de dores, de sofrimentos que muitas vezes você, eu, carregamos no correr aí da nossa história.